E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. A gente vai ver aqui hoje mais um vídeo do Fortflix, a vida dos capangas. Não sei se vocês repararam, mas meio que não tem nada aqui de fundo. Eu removi uma parte do cenário porque eu estou gravando um vídeo, trocando o meu setup. Eu vou mudar tudo e é por isso que essa semana vai ficar meio ruim de live. Talvez esse seja até o último vídeo antes de quarta-feira. Por isso dá like aí. Fica esperto que vai sair um vídeo mostrando o setup, toda a mudança aqui que eu vou fazer. Eu perguntei pra galera no Twitter e vocês me responderam falando que queria. Então eu estou gravando, vai ter várias coisas legais, ok? Então vamos ver aqui ó, a vida dos capangas, Fertinite Movie. Bora lá. Estou de volta. Eu sei que já faz duas semanas que não sai vídeo novo. Mas acreditem, o de hoje vai trazer uma grande volta de vídeos no canal. Eu tenho dois anúncios incríveis pra fazer pra vocês. Um deles é que eu fui dentro do mundo do Fortnite com uma fenda dimensional quando o Maicão era filhote. E adivinha, digam oi para o membro novo do canal e o membro novo da família. Digam olá para o Maicão. É o mini Maic. Eu nunca imaginei que eu teria um Maicão. Mas ele está aqui ó, e ele tem uma coisa pra dizer pra vocês ainda. Deixa o like no vídeo. Exatamente, deixa o like no vídeo. Vamos tentar bater o... Acho da hora, acho da hora. Eu só acho meio merda. Não concordo muito que você fica usando o cachorrinho bonitinho pra pedir like em vídeo. E eu acho meio zoado quem fica usando o cãozinho pra pedir like em vídeo, né? Dá like aí. É, você não é mais pequenininho igual antes. Ai, você está obeso. Vai lá, vai lá dormir. E a carinha dele, muito bonitinho. Bora continuar. Exatamente, deixa o like no vídeo. Vamos tentar bater uma meta de 30 mil likes? E agora que eu tenho o Maicão, vai aqui no vídeo. Ele é igualzinho, meu. Tipo, tudo que você vai fazer, ele quer ficar mordendo. 30 mil likes? E agora que eu tenho o Maicão, você sabe que eu preciso alimentar ele, né? Como já dizia o Maicão, ele precisa comprar ração. Alimento. Então me apoia no Fortnite com o código ForteFelix. Eu preciso alimentar esse gordinho aqui e me alimentar também. Eu acho que vocês deviam parar de apoiar todo mundo e apoiar só eu e o ForteFelix pra gente alimentar os doguinho, né? Porque a gente passa fome pra alimentar os doguinho. Vocês tem que apoiar a gente pra alimentar o doguinho. Cuidado a demora de postar vídeo novo, eu perdi muitos apoiadores. Então vai na loja e renova o código. Porque a cada 14 dias o Fortnite automaticamente retira o código. Então vocês tem que sempre ir lá e conferir se tá lá o código. Eu agradeço demais pela ajuda de vocês. E também não se esquece de se inscrever no canal. Ah, e agora o segundo anúncio é algo grandioso. É algo que vai dar tantos V-Bucks que vocês vão conseguir comprar todas as skins dos heróis da Marvel. E ainda vai sobrar pra comprar dos heróis da DC. Nossa, eu vi isso no Twitter. Fiquei muito curioso pra saber quantos V-Bucks que ele vai dar. Hoje oficialmente começa o primeiro Enigma do canal. Uma premiação muito grande. No final do Enigma, o vencedor vai levar 27 mil V-Bucks pra sua conta. Caraca, 27 mil. Eu acho que nem eu nunca na minha vida de Fortnite, nos meus 3 anos de Fortnite, gastei 27 mil V-Bucks no total. Achou muito ou achou pouco? Comenta aí. Porque se eu falar pra vocês que na verdade não é esse valor real. Na verdade, o valor desse prêmio é o dobro do número que eu acabei de falar. 54? 27 mais 27, 40 vai, sobe 2, vai 3, eleva quadrado, raiz quadrado de 9. 54? Acho que é. Faz tempo que eu não estudo. Olha só, se você joga Fortnite, eu te desafio a não pular esse vídeo. Cara, se você joga Fortnite, bate na sua tela até quebrar. Certo? Não pula o vídeo, por favor. O valor que o vencedor vai levar pra sua conta é de 54 mil V-Bucks. Na moral, eu não sei quanto tempo demoraria pra gastar tantos V-Bucks. Obviamente, se você está assistindo isso... Eu não sei nem o que comprar, sério, velho. Se eu tivesse V-Bucks o suficiente agora pra comprar qualquer skin do jogo, eu nem sei o que compraria, velho. Saiba que o Enigma já começou. E eu confesso que não vai ser nada fácil. Deve ter segredinho no vídeo. Um prêmio desse, eu tinha que deixar as coisas complicadas. Baixa a cabeça aí, Dressa. Quero ver se tem alguma coisa secreta ali atrás. Tadas. Lembrando que inicialmente, eu recomendo vocês se juntarem com a minha comunidade do Discord pra discutirem e se ajudarem no Enigma. Ou até criei um canal lá no servidor pra vocês começarem exatamente agora. Olha, que legal. Mas precisam ser cientes que na reta final, que vai demorar um pouco ainda, vocês vão começar a se separar porque o prêmio é apenas para um vencedor. E se você for o vencedor, você pode escolher até um amigo que ajudou nos Enigmas pra dividir o prêmio. Quem que vai dividir 54 mil? 54 mil não tem divisão não, velho. Que divisão que? Mentira. Dividam com seus amigos. 7 mil V-Bucks pra cada um. Não, na moral, eu tenho certeza que isso vai ser muito divertido. E se vocês acham que só tem partes do Enigma aqui no canal, vocês estão completamente errados. Vocês agora vão ter que seguir minhas redes sociais porque em cada uma delas vai ter uma parte dessa jornada de Enigmas. Então segue no Twitter, segue no Instagram, segue no TikTok e até mesmo entra no Discord. Ah, e claro, algo pode estar acontecendo com meus mapas do Criativo que eu publiquei. E todos eles estão disponíveis lá no Discord pra vocês saberem quais eu tenho publicados. Bom, todos os links vão estar na descrição. E se você vai fazer parte desse Enigma, não esquece de deixar o like aí pra eu ver quantas pessoas estão interessadas em participar. Eu desejo uma boa sorte a todos vocês. Eu espero que vocês curtam o vídeo de Capangas de hoje. Ou será que esse vídeo não se trata sobre eles? Hidras! Pô, velho! Ele já tá muito misterioso pro meu gosto, já tá muito misterioso. Deixa eu falar um negócio. Obviamente eu não vou participar pra deixar o prêmio pra galera, porque vocês sabem que eu sou muito inteligente e eu descobriria isso em 10 segundos, né? Então é injusto. Mas, zoeiras à parte, eu sempre faço os reacts do Fortflix em live. E vai ser da hora tentar descobrir esses enigmas, conversar com a galera, ver o que já descobriram, o que não descobriram. Então, se você não me segue lá no site roxinho, vou deixar o link na descrição. Tá em todos os vídeos aí o link do site roxinho. Eu vou começar a fazer, vou começar a fazer não, vou voltar a fazer os reacts em live. E lá a gente conversa, se tiver algum enigma, se vocês encontrarem alguma coisa, a gente conversa e troca ideia. Vai ser da hora fazer isso junto, mas, obviamente, mesmo que eu descobrir, eu não vou falar e eu vou deixar aí pra quem? Pra alguém que vai ficar com os V-Bucks, beleza? Mas vai ser da hora, vai ser da hora. Interessante. Nossa, ideia genial, ideia incrível, né? Lá vem ele que se... bugado. Hoje o vídeo vai contar a história de amizade de dois capangas que foram esquecidos no jogo. Mas antes de contar, eu preciso explicar pra alguns o que são capangas que ficam na ilha. Eu falo pra vocês não bater na tela do monitor com o negócio, você fica pegando as coisas, batendo na tela do monitor, fica bugando. Basicamente, são um bando de bot que a Epic simplesmente pensou. Os malucos estão construindo muito 90 graus. Vamos colocar seres com inteligência artificial suficiente para matá-los enquanto eles estão se movendo. Ah, uma pro player. E ela está se movendo tão rápido. Mas como? Você é lenta demais. Isso é impossível. Na verdade, você é tão lenta que nem percebeu ainda que já morreu. Este é o verdadeiro poder do... Pois é. Mas sabe o que é pior que isso? É que de perto eles são literalmente uns bots. Volta aqui, sua gotica, pilota. Ai, me deixa em paz, sapanga no inferno. Basta se abaixar e pronto. Dá pane no bicho. Você não vai escapar. Ah, o quê? Eu não consigo acertar. Cadê ela? Meu Deus! Eu não consigo acertar. Eu não consigo acertar. O que está acontecendo com a minha mira? Mas como vocês viram no bot anterior, vocês nunca devem... Vocês nunca devem assistir esse vídeo. Esses negócios estão me lembrando as creepypastas que eu assistia de Pokémon, de Sonic e EXZ. Nossa. Oh, oh. Dredge. Sabe o que eu estou vendo de dia. Vixe. Eu não deveria ter levantado. Então vocês entenderam, né? Nunca levante perto de um bot. Fácil demais. Porra, mas se não é para levantar perto do bot, como que eu vou jogar com o meu amigo? Tenho que jogar agachado. Piada. Nós. Bem, e o Wolverine? O boss que mais dá medo nesse jogo. Não deixa de ser o bot. Mas ele é terrivelmente perigoso. Um ser que ninguém deve chegar perto. E ele te caça até o fim dos tempos. Oxe, o Wolverine ali. Missão chata tem que matar aquele corno. Oh, meu Deus do céu. O bicho vindo. Eu vou matar você, peixe fedido. Oh, meu Deus do céu. Senti seu cheiro a quilômetros. A não ser que você se esconda em uma moita. Para onde ele foi? Esse truque eu não sabia, não. A alegoria desbalanceada, o sushi ficou invisível. Hehe. Que bote mais burro, viu? Essa foi por pouco. Você acha mesmo que eu estava falando sério? Vai virar sushi. Oxe. Agora lascou. Nu. Bom, agora que vocês entenderam o que são os bots do jogo, está na hora de vocês conhecerem os capangas que simplesmente foram esquecidos no jogo. Esse é o parafuso. É só olhar os olhos da máscara dele que vocês vão entender. Parafuso. Ele é viciado em Candy Crush. Sim, é super aleatório. Mas é o cara, né? Não posso fazer nada. Claro que tu pode. Foi tu que escreveu o roteiro desse vídeo. Hehe. Hã? O que você está fazendo aqui? Não faz sentido. Não era para tu aparecer nesse roteiro. Eu nem escrevi que o Deadpool ia aparecer nesse roteiro. Caguei para você. Só estou passando para a galera deixar o like. Então eu posso ficar aqui no cantinho assistindo? Ai, cara. Pode ficar. Só não enche meu saco, tá? Deixa eu continuar aqui fazendo o roteiro e lendo a história, por favor. Bom, como eu ia dizer, eu tenho o parafuso. E também o... Pô, tá tipo... Tu já leu o roteiro do próximo vídeo? É sério que eu virei... Na moral, que palhaçada é essa daqui? Eita! Desculpa aí, Drusty. E falta de respeito, Diz Tupimé. Não tá vendo que ele tá fazendo um vídeo de capanga aí? Pô, Drusty, quando sai a continuação da minha série? Meu Deus, apareceu até o Cleito. O que que tá acontecendo aqui? Não, não, espera. Eu realmente não lembro de ter escrito esse roteiro. O que que é isso? O que que tá acontecendo, velho? A erva do Drusty tava boa, velho. Meu, o que... Ah! Ui! Onde que eu tô? Caramba, eu tava escrevendo um roteiro de capanga e eu parei na floresta do nada. What the fuck, velho? Qual é a sua lanterna na cabeça? Sai, demônio. Ah, é só o Bonnie. Por que tu tá aqui no meio do mato do nada? Por que tu tá com esse casaco? Sério que tu vai falar do meu casaco? Por que que tu tá com essa lanterna na cabeça? Né? Lanterna? Por que que eu tô com uma lanterna na cabeça, mano? Pera, você tá visitando um vídeo do nada se eu reparar aqui? Sim. Tu também? Não, eu só pedi um Uber e vim pra cá, meu. Mas pra quê? Isso que eu não tô entendendo, cara. Eu também não sei, mano. Mas eu achei uma coisa estranha pra te mostrar. Vem, o quê? Mano, após que essas bugadinhas ficam dando na tela, tem algum easter egginho, com certeza. Ô, louco, Slender, papel? Se liga nisso. Clinty Robson, episódio perdido. Clinty Robson, episódio perdido? É, foi isso que eu falei. Por que isso aqui tá numa árvore? E o pior é que esse não é o único. Tem várias outras árvores também. Vamos lá dar uma olhada no quê? Mano, não sei se os caras moram pra ter a floresta no meio da cidade. Que página, velho. O que é isso? Tá de sacanagem comigo, né, quem tá fazendo isso. Como assim cadou o BBB? Não tem BBB. Outra página. Isso é muito estranho, velho. Não faz sentido. Traste. O que é? Tem um cara ali. É o Zemo? O que? O que? Ah, claro. Agora eu tô dentro do Fortnite. Em alguma floresta de novo. Acho que eu tô começando a entender. Eu nem sequer devo estar acordado. Tudo que tá acontecendo deve ser um sonho muito bizarro. Hã? Tem alguém aí? Você acha que pode nos esquecer, Drusty? Eu conheço a sua voz de algum lugar. Ah, ótimo. Uma câmera velha. Agora lá vai eu com uma câmera no mato, parecendo o Clayton. Cara, esse vídeo é o mais doido que eu já assisti no ano, mano. Ah! Na moral, eu só não me caguei nas calças ainda porque não adicionaram essa mecânica no Fortnite. Você nos cria e depois joga todos nós de lado. Essa voz tá me dando medo. Ei, o que é aquela luz branca? Eu sabia que era um sonho. Ok, vamos usar o que eu aprendi nos filmes. É só ir em direção da luz que eu acordo. Ou isso é pra quando a pessoa tá morrendo? Ah, sei lá. Vamos tentar, né? Ai, capetado. Você não lembra de mim? Eu tenho fobia de palhaço. É sério que eu vou sair logo com isso? Isso não é um sonho. É o seu roteiro. Meu roteiro? Você nunca saiu daqui. Então Drusty fica desesperado e começa a correr na floresta. Nossa, é por isso que eu não faço vídeo com roteiro. É por isso que eu só faço react, vídeo fácil e vídeo ruim. Eu não quero morrer não. Hã? Da onde tá saindo essa voz? Esse roteiro tá fraco. Tá faltando mais piadas. Mas pelo menos o título eu já decidi. Vai ser a origem da morte do Drusty. Ei, você aí? Ah, claro. Tava demorando. Você inclinou a lei temporal do espaço-tempo. Você não pode manipular realidades com fendas rompidas. Você vai ser executado pelos protetores do espaço-tempo. Ah, quer saber? Isso já tava ficando chato mesmo. Até mais, seus verdinhas. Ah, pediram alguma coisa? Não, não. Tem easter egg de todas as séries do Forte Flix. Drusty? Acorda, Drusty! Acorda! Ai, meu Deus, não me mata! Você tá loucão, mano? Eu tava tendo um pesadelo. Ah, Bonnie, eu... Eu tive um sonho em que eu tava no meu quarto escrevendo roteiro. Na moral, que saudade da vida real. Cara, nem me fala. Tudo que eu mais quero agora é voltar pra nossa vida fora desse jogo. Então, qual é a boa de hoje? Bem, a gente precisa buscar o Clebito na via do varejo. E eu não me lembro quem tá em fontes salgadas. Ah, bora lá, né? Tem um vídeo de sobreviventes. Que era de capanga. Que misturou com Clayton e Rob... Eu tô muito bugado. Nossa, já vou dar parabéns antecipado pra quem descobriu o enigma. Eu espero que a diversão tenha acabado tão rápido. Mas eu gostei de criar uma história para o Drusty. O título dessa história vai ser... Sobreviventes. Gostei! Mas afinal, você já deixou o like no vídeo? Já, não me mata. Não consigo ver os inscritos do canal Forte Flix. E aí Eu sei, não vai.